Sucesso! Canto! Tá tocado, cara, e não? Ô, canção! Ô, menina, garra! Se vai deixar o porta-me, é tomar a doce e dor E meia-noite, estou aí, então Daquele jeito, pra gente se amar Mas, menino, eu tô te olhando, eu tô te desligando E você sabe, fica me passando Com seu marido, pra eu notar Eu sei que sai, cara, e não dá muito amor Mas, na verdade, foi eu quem gostou E meia-noite, eu tô te olhando, eu tô te olhando E aí, meu nome, você tem meu whatsapp Quando eu levo tarde, se sentir saudade Se sentir carenta Ou, lembrado, a gente chama que eu vou E aí, meu nome, eu tô te olhando, eu tô te olhando, eu tô te olhando E aí, meu nome, eu tô te olhando, eu tô te olhando, eu tô te olhando Dentro do banheiro, embaixo do nosso cheiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Olha eu dar uma porra largada Estourou, babai Tchau É pra tocar no paredão Tchau Eu vou deixar a porta até, você pode E meia-noite, tô aí, tô tudo Naquele jeito, pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desligando E você sabe, fica dispassando No seu marido, não dá Eu sei, cara, e eu sei Foi a minha amor Mas, na verdade, foi eu quem gostou E com quem souber, canta aí Fala Você tem meu atisado No ano da vontade Sinto de saudade Sinto de carenta Ou, lembrado, a gente chama que eu vou E gostou pra gravar Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do churreiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Tchau Ó o passinho, o passinho Ó Piseiro, tenta o piseiro, vai Eu quero, 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 quero O Sérgio da Cista Acordeu, mulher, que eu venho Não vai tocar no maridão, meu pai Eu levava o forró Te levantar Quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar Vou te amar Vou te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Com o meu dedo, eu sei que nunca vou te lembrar Só uma paz em mim Eu sei que vai passar Mas eu Tive que não consigo entender Sem você E na minha vida Eu posso viver Eu peço pra lutar Pelo seu amor Porque Você não larga tudo E corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E tem mais uma chance Pra eu te travar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar E também deixar Você não larga tudo Meu amor Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Os olhos Que é que você Até o fim Eu vou E aí Eu te quero E que me desespero Eu vou me acabar E também deixar Isso é tão profundo, lindo meu futuro Pois é, eu sei que você, a minha vida, o futuro Por favor, volta pra mim Oi, 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 oi É pra tocar no paridão Vem no meu saci, balanço Será que é só de rã ou já está com outro homem? Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai rodar? Eu tô mal, eu tô mal A chassar vai me matar Eu tô bebendo todo dia Tô acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rar, vai rir Tô bebendo todo dia E acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rar É amor de rar, vai rir É amor de rar, vai rir Não atende nem ressona Será que é só de rato? Olha o sangue do mundo Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai rolar? Eu tô mal, eu tô mal Gachaça vai me matar Eu tô bebendo todo dia Tô acabando com a bebida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Tô acabando com a bebida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga E agora, eu tô mal Eu tô acabando com a bebida